Vai matar ou vai morrer, vai matar ou vai morrer, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Ei, ei, ei Tô tipo o PC Jackson, o mais de monstros, hoje eu mato o pão e ele vira um monstro Ei, 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 se tu olha o Feliz Cabral, eu descobri o Brasil Eu só não descobri as rimas que tu fez, cadê, cadê, sumi Tô tipo um nicho Hoje eu invento o meu freestyle, faço tudo que eu posso pra te derrotar A sua altura não vai me demorar como mais fraco Eu quero ver você mais fraco Rapaziada, geral com a mão pro alto aí, vamo daquele jeitão, vem Ei, 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 ei Eu tá achando que foi renegrado no grano e por isso bebe o trap Esse moleque mano, com certeza me que é trap Na verdade você é sequela, Pedro Ávores, Caval, Afunda e sua caravela Tá aqui a pita, eu sou tipo um escaravelho do diabo Eu sou lírica mano de machado, por isso o fotefaco é o cargo mano Acabo do raciência, esqueceu fazer aqui, mas a parte fácil, por isso mano eu mato Difícil é sustentar a pronca mano quando você sobe aqui Ei, esse cara mano pode ser qualquer coisa, é o Snorlax mas não é o MC Deve ser por isso mano eu entendi Ei, pra brincar no meio do free, DJ pode virar a base que eu encaixo aqui Ei, por que cê esqueceu que eu sou um espadachim? E eu brincar assim é muito fácil, sabe mano, é só destroço E mano com certeza você vai sobrar caroço Na verdade o baile tá uma uva e hoje eu tô proporcionando só um suco de fruta Com certeza amassado, tô cigarrinho na orelha E mano nessa pista tem neve na minha telha Então uma coisa eu entendi Tem neve na minha telha E nele tem neve no nariz Deve ser por isso mano eu abacalho e rima certa Por isso mesmo com certeza é malavagem É o circo de horrores no freestyle E hoje vamo ver se a besta agora vai sair de dentro da jaula E ai ei ei E ai ei E ai Oh 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 Mano eu posso ser até uma jimbo número 1 da besta Eu tenho seis 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 marcados na letra Mano eu posso ser até um a espada do diabo Mano, pode pá, eu te firo e você nem vê Pode pá, espadachinha aqui, eu vou não proceder Você vai voltar mandado, depois que as minhas rimas vai e pega as do seu lado Você nem vê, eu te acerto, vem e você vai não proceder Quero ver, vai matar ou vai morrer? Você vai morrer Vai matar ou vai morrer, partão? É a vida, sim, vai matar, vai matar, vai matar Vai morrer, vai matar, vai matar Já é rapaziada, vocês ouviram, vocês decidem, certo? Quem gostou das rimas do Tachão, faz barulho Pode pra dar sorte Boa Quem gostou das rimas do Pão, faz barulho Bota na próxima fase, certo família?